Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, seja bem-vindo pra gente rezar o terço e eu convido você pra gente começar esse momento pedindo, fazendo as nossas intenções. Quero rezar o terço com você e quero rezar o terço com a sua família, preste atenção, viu, eu quero que você esteja comigo, hoje eu quero rezar gente, eu quero rezar de uma maneira especial hoje, pela alma do seu Giovanni Prato que faleceu ontem, por toda a sua família, rezo por ele para que Deus possa trazer o conforto, o consolo a toda a sua família e quero pedir também hoje, pela saúde da Paula Pereira Soares e pela saúde da Aline Colarusso, Aline Colarusso. E eu rezo com você nesse momento, momento que você apresenta o seu pedido, a sua intenção, creio em Deus Pai, Todo Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso, de onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos, são os mistérios da alegria. E o primeiro mistério gozoso que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E eu vou rezar esse primeiro mistério com a Maria Alcântara. Maria Alcântara é da cidade de Santana, no Amapá. Maria, boa tarde, Maria. Boa tarde, Padre Juarez. Seja, Deus abençoe você, seja bem-vinda. Que alegria você rezar com a gente, viu, bem? Eu estou muito feliz. Ah, que bom. Me conta, bem, para quem que nós vamos rezar esse terço? Vou rezar, agradecer a Deus pelo dom da minha vida, pelos meus netos, pelas minhas filhas, pelo Santo Papa, por todos os pais, especialmente pelo Senhor, pelos desempregados, pela minha filha de Amílio, que se encontra desempregada, pelo meu esposo, José Luiz, também, que está desempregado, e pelo fim da pandemia, e pela paz no mundo inteiro. Amém, nós vamos rezar com a certeza que nós temos que nosso Deus é poderoso naquilo que nos promete e cumpre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Maria. Quem rezou com a gente aí, Maria? Rezou minha filha Jamil, meu neto Luiz Arthur, meu sobrinho Luiz Otávio. Deus abençoe, que família bonita e linda, todos rezando junto. Muito obrigado, bem. No segundo mistério, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz à sua prima Isabel. E eu vou rezar com a Maria Aparecida de Ângeles. A Maria Aparecida de Ângeles é filha da Dona Rosa de Ângeles, ela é de São Paulo. Deus abençoe, Aparecida. Alô, Aparecida? Oi, padre, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda para a gente rezar, viu, bem? Então, minha mãe rezou com o senhor faz cerca de um mês, porque meu sobrinho estava entubado e o senhor falou que todo mundo ia rezar por ele. Isso. Aí, hoje, a gente tinha pedido para fazer novamente, para agradecer, porque ele... No dia seguinte que minha mãe rezou com o senhor, ele foi desentubado. No dia seguinte, a reza que ela fez com o senhor. Que beleza. Foi muito marcante isso, e ela queria estar aqui agradecendo. Só que meu filho, que tinha a mesma idade do meu sobrinho, pegou Covid e está com Covid no momento. Sei bem. Ai, padre, olha... Vai dar tudo certo. Eu tenho... E sua mãe, a Dona Rosa, onde que ela está? Ela acabou ficando gripada, ela está meio gripada, então ela está isolada, entendeu? Isso, deixa ela... Tudo aconteceu nesses últimos dias. Deixa ela quietinha. Agora a gente vai agradecer a Deus por ter dado tudo certo. Ela vai ficar boa. E você vai rezar comigo, porque assim como Deus mostrou o que ele fez pelo seu sobrinho, vai mostrar também, mais uma vez, para todo mundo ficar bem aí com você, tá bom? Filha, com certeza. Vamos rezar então, bem? Vamos. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos damos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, do mal também. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Togai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Togai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. O vagai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Pare por nós, agora em hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Senhor, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Senhor, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Aparecida. Dá um abraço na sua mãe Rosa, viu? Nós estamos rezando por todos vocês aí, tá certo? No terceiro mistério, a gente vai contemplar o nascimento de Jesus lá em Belém. E eu vou rezar com a Ângela Maria Ribeiro Malacrida. A Ângela é de Presidente Prudente, São Paulo. Ângela, boa tarde. Boa tarde. Ângela, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Fiquei vindo novamente, Fábio. Que bom. Há anos atrás, nós também nos amamos. Olha que coisa boa. Ângela, me conta aqui, bem, pra quem que nós vamos rezar? Nós vamos rezar pela minha família, meus filhos, meus amigos, todos meus amigos, amigas, toda a família, cada um, pela família do mundo inteiro. Isso. Por vocês, Fábio, na minha comunidade, o Senhor do Carmo. E que Deus abençoe o outro, eu sei, cada um. Amém. Então nós vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou com o nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos o vosso reino, assim como nós pegamos a quem nos tem sentido, e não nos deixeis da excepção, mas de mais, meu de mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, bem. Deus abençoe muito, muito você, viu? Deus abençoe sua família também toda aí. No quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, Jesus elevado diante de Simeão e Ana. E eu vou rezar esse mistério com a Maria das Graças Moraes de Oliveira, Maria das Graças da cidade Itapiúna, no Ceará. Maria das Graças, boa tarde. Alô? Maria das Graças. Alô? Boa tarde, Paz. Alô? Boa tarde, seja bem-vinda para a gente rezar, Maria das Graças. Sua benção, Paz. Deus abençoe você, que alegria rezar com você e sua família. Me conta, bem. A minha é toda a minha, Paz. Para quem que nós vamos rezar esse texto, Maria? É para a minha família, para a recuperação do meu cunhado, que teve um AVC. Ah, vamos rezar para ele. Lá em Pacuque, Ceará. Isso. Ele fala, mas nem anda, nem se alimente com a mão dele. Tá, bem. Pela recuperação do Paz Eudazo, que já foi da nossa paróquia. Isso. Ele também teve um AVC parcial. Isso. Ele está se recuperando por toda a minha família, por todo o da rede de vida, pelo Papa, pelos todos os clérigos, pelo fim da pandemia e por todo o que é necessário de rezar, por toda a minha família que está reunida, rezando por nós. Oh, que beleza. Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora em frente, amém. Muito obrigado, Deus abençoe, Maria das Graças, sua família, todos aí, muito obrigado, viu? No quinto mistério, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. E eu vou rezar esse quinto mistério com o Fábio Dias Guimarães. Fábio é de Curvelo, em Minas Gerais. Ô, Fábio, boa tarde. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Eu tô bem, você tá bem, Fábio? Eu tô bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, viu? Tô bem. Deus abençoe você, muito obrigado por rezar com a gente, tá bom? Amém, é um prazer. Ô, Fábio, pra quem que nós vamos oferecer esse terço? A intenção é pra minha filha, né, Fábio? Sim. Ana Letícia, pra minha mãe, Maria Helena, o Kleber, o Dias, meu sobrinho João Pedro. Isso. A pessoa que eu gosto, Ana Maria, e a família dela. Isso. Pra o fim da pandemia. Isso mesmo. O funcionário da empresa que eu trabalho, e pra Deus guiar o Senhor aí na caminhada do Senhor aí. Muito obrigado, obrigado mesmo. E pra todos a rede de vida, viu? Obrigado, o pessoal tá agradecendo aqui você, Fábio. Muito obrigado. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso caralho nos dá hoje, perdoando as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tração, mas não vai no baú. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Fábio, Deus abençoe você e sua família toda e Deus abençoe. Nós agradecemos a Nossa Senhora por tantas e tantas graças recebidas e rezamos salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendita o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia todo, a louvor é Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não posso mais ficar sem ti, sem ti.